Olá pessoal bom dia mais um vídeo aí no canal Jorge Tabi Canhoba você que não é inscrito no canal pessoal se inscreve no canal daquele like fortalecer nosso canal aí cada vez mais e vamos fazer um novo vídeo pessoal aí ó é o cafezinho simples aí na madrugada aí da quinta-feira aí pessoal mais um cafezinho graças a Deus aí e vamos para o vídeo E aí é uma pessoa e manteiga da hora e isso não manteiga gostosa pessoal que manter gostoso Oi pessoal que manteiguinha chegava na boca ó parecendo com aquela manteiga lá do norte lá a pessoa que manteiga gostosa E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ó o Zé Bonitinho cantando uma meia perna aí, pessoal. Ó. Três e nove da manhã, pessoal. Três e nove da manhã na... A quinta-feira madrugada, pessoal. Pessoal, sexta-feira feriadão, sexta-feira da paixão. Vocês que moram perto aí, vocês que tem condições, pessoal, que tá perto da sua família, quem tem pai, mãe. Vão visitar, pessoal. Olha, pessoal, a manteiguinha. Vão visitar aí o pai e a mãe, vocês que... Que fica perto aí, que fica perto aí, que mora perto do pai e da mãe, pessoal. É... Não abandonem seu pai e sua mãe, pessoal. Vão ver eles, porque... A gente tem que fazer alguma coisa enquanto eles são vivos, porque depois que vai embora dessa terra, pessoal, aí só a Deus pertence. Sei que tem pai e mãe, que tá em casa, de boa, que é feriadão aí, tá de folga aí. Vão visitar seu pai, sua mãe, seus irmãos. A gente, pessoal, nessa vida não louca nada. Só louco que a gente come, que a gente bebe, que a gente se diverte. A gente tem que tá sempre do lado da família. Eu sei que tem muitas... Tem muitas coisas, tem pessoas que, às vezes... Às vezes, ficam com raiva por coisas mínimas, às vezes, do próprio irmão, pessoal, do próprio pai, do próprio mãe, pessoal. Mas a gente tem coisa que a gente tem que deixar de lado, pessoal. O orgulho, sabe? Tem muita tontisca, as pessoas ficam com raiva da própria família. E não tem coisa melhor, pessoal. A gente tá reunido com a própria família, que é o sangue da gente. É muito bom. Principalmente quem tem pai e mãe, que chega no final de semana, um feriadão, você tá perto de sua mãe e do seu pai. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Três horas da manhã, pessoal, está acordada ainda, imagina. Vai quebrar a porta mesmo, hein? Vai quebrar a porta mesmo. 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 Vai quebrar a porta. Vai quebrar a porta mesmo. Vai quebrar a porta mesmo. Vai quebrar a porta mesmo. Vai quebrar a porta.